Bem-vindos a uma edição extraordinária de Blast News, o seu programa de novidades da Blazer Tent. E galera, será que a próxima expansão do World of Warcraft, The War With War If, está muito mais próxima do que a gente imaginava? Será que a gente vai jogar essa nova expansão daqui a seis meses, porque a primeira versão de War If já foi adicionada aos servidores de testes? Ô Codex, explica pra gente o que isso quer dizer e mais importante, Codex, quando que a gente pode ter essa nova expansão do jogo? Então hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre a data de lançamento de War With Fanta. Mas galera, antes de continuar, fazer um pedido pra vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento, é quanto mais vocês terão de conteúdo aqui do canal. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like, escreve um comentário e ativa as notificações no sininho, mas não adianta ativar algumas notificações, notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então não esqueça, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, o que que está acontecendo? Galera, terça-feira, dia 13, a Blizzard fez uma atualização que acho que pouca gente estava esperando, que foi colocar a primeira versão do Alpha, de War With Fanta, a próxima expansão de World of Warcraft, no servidor de teste. Beleza? O que que isso quer dizer? Hoje, hoje, a nova expansão de World of Warcraft já está no servidor de teste e já está sendo testada, tá? Mas, calma, tá? Calma. Galera, o que que isso quer dizer? Quem tá testando? O que que eu tenho que fazer pra testar, tá? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, deixa eu só tirar aqui, aproveitar pra responder uma pergunta que muita gente vem me fazendo, que é a questão sobre comprar a nova expansão, promoção, se ela vai estar em promoção. Galera, é o seguinte, primeira coisa, não precisa mais comprar Dragonflight. Se você não tem Dragonflight ainda, esquece, porque sempre que você compra a nova expansão, War With, você já ganha de graça Dragonflight. Então você comprar Dragonflight é literalmente você jogar dinheiro fora, porque Dragonflight tá 160 reais, tá arredondando aqui, 160 e a nova expansão tá 170. Por 10 reais a mais, você ganha. A próxima expansão é Dragonflight. Então, esquece Dragonflight, tá? Não compra Dragonflight. Quando é? Por que que ela já tá na loja, então? Isso não pode criar uma confusão de jogadores? Olha, galera, sim, pode criar uma confusão de jogadores, vai ter gente que vai comprar as duas, mas, por outro lado, pensando pelo lado da Blizzard, pode ter gente que queira comprar só Dragonflight. Pode ter? Pode ter. Então, faz sentido. Agora, não compre Dragonflight, por favor. Não jogue o seu dinheiro fora. Compre War With, tá? Comprou War With, você já ganha Dragonflight de graça e não precisa mais comprar a expansão atual, beleza? O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção pro seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito. O melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que que é o Kaspersky? Boa pergunta. Porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade pra ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo e proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado, pra você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6,00 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6,00 por mês. O que que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LOJAOMS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês o Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES. Muito obrigado pra todo mundo que tá usando e muito obrigado pra todo mundo que vai usar. Galera, depois desse disclaimer, só uma outra dica que é importante. Porque toda hora aparece alguém na live, Ah, Codex, mas será que não vai ter uma promoção? Acho que não vale a pena comprar agora o War If que pode entrar em promoção. Galera, a expansão que nem foi lançada não vai entrar em promoção antes de ser lançada. Isso não é normal de acontecer. Você, antes de lançar, já colocar aquela expansão em promoção. A Blizzard não faz isso. Ela pode colocar em promoção Dragonflight. Mas como eu falei pra vocês, você comprar Dragonflight até em promoção é você jogar, literalmente jogar dinheiro no lixo. War If, se for entrar em promoção, é quatro meses depois que ela lançou. Então a gente tá falando dela entrar em promoção aqui, na melhor das hipóteses, no final de 2024, depois de ter sido lançada por quatro meses. Então não fique tentando dar uma desmalando, esperando a promoção de War If, que ela não vai acontecer agora. Porque se acontecer, o que você acha que vai acontecer? O cara foi, coloquei, comprou na pré-venda o War If no primeiro dia, porque ele ficou empolgado. Aí, seis meses depois, a Blitz, antes de lançar a expansão, coloca ela em desconto. Ninguém nunca mais vai comprar um jogo da Blitz na pré-venda. Isso não vai acontecer. Então não fique esperando uma promoção de War If pra você comprar, a não ser que você queira que a expansão lance, e depois você vê se vale a pena comprar. Mas não vai ter uma promoção por agora. Como não teve na Black Friday, não vai ter pelo outro ano dado o War If, beleza? Agora, vamos falar especificamente sobre esse teste e quando que a gente pode esperar o lançamento efetivo do beta pra gente poder testar a expansão e o lançamento específico da expansão em si. Vamos lá, galera. Primeiro, Codex, esse teste não está muito cedo? Não está muito antecipado? O que está acontecendo? Na verdade, esse teste não está tão adiantado quanto as pessoas imaginam. Por quê? Esse teste não é o teste do jogador, não é o teste do influenciador. Isso é um teste interno. O que isso quer dizer? Todo jogo da Blizzard, e de outras empresas também, quando ele está em produção, quando ele ainda está em desenvolvimento, mas você já tem alguma versão jogada, o que acontece? A empresa disponibiliza para os próprios funcionários da empresa poder testar aqueles projetos. Então, o que isso quer dizer? De que a empresa coloca o seu jogo de desenvolvimento no servidor de teste para que os seus funcionários daquele projeto, funcionários do OU ou de outros projetos, do Overwatch, do Diablo, do Warcraft Rumble, do Gladstone, possam jogar a nova expansão para testar para eles, para testar para a empresa. Isso sempre acontece. É o chamado teste interno. Quando é interno, é porque é da própria empresa, não é de pessoas externas, é da própria empresa. Esse teste, normalmente, ele começa bem antes do teste para os jogadores, aquele que ela convida jogadores para testar o jogo. Beleza? Então, os arquivos entrando no servidor de teste agora não quer dizer que esteja super adiantado assim. Como, normalmente, acontecem as fases de testes da Blizzard e de outras empresas? Vamos lá. Primeiro, primeira fase. Começa o Alpha interno, o Alpha 2 da empresa, dos funcionários da empresa, começa o Alpha deles. Depois, começa o Family and Friends. O que é isso? É o Alpha Family and Friends. É o Alpha, em que os funcionários podem enviar convites para familiares ou amigos. Então, teste interno, Alpha interno, Family and Friends, em que os funcionários podem receber uma ou duas chaves para dar para amigo, para familiar, para testar. Terceira fase, Alpha externo, em que você convida influenciadores, alguns jogadores, para jogarem o seu Alpha. Na verdade, na teoria, Alpha não é para testar. Alpha, qual que é a diferença entre o Alpha e o Beta? O Alpha é quando o jogo tem algumas partes testáveis, mas o jogo em si não está em uma versão jogável ainda. Você pode ter algumas partes, dá para você jogar, mas não o jogo inteiro. Então, não é normal que as empresas deixem você jogar o Alpha, porque você não vai deixar a pessoa testar um jogo quando ele não está funcional. Talvez a melhor descrição seja isso. Alpha é quando ele não está funcional. Dá para jogar, mas ele não está funcional. Beta é quando ele já está funcional e você tem que fazer alguns ajustes. Normalmente, você só deixa os jogadores entrarem no Beta, porque o que adianta você chamar o cara para o Alpha, que vai estar todo bugado, porque é Alpha ainda, o jogador não entende isso e ele fica reclamando. Ah, por que eu paguei por esse jogo aqui se ele está injogável? Só que você pagou pela versão final, não pela versão Alpha. Tudo bem que tem muito jogo que lança na versão Alpha, né? Como o The Day Before, que nem Alpha foi. Mas beleza, vocês entenderam, né? Só que a Blizzard, nos últimos anos, ela tem convidado os jogadores para o Alpha, até porque, na verdade, ela tem usado o Beta, não para testar o jogo. O Beta é o marketing. Quando o jogo está em Beta, os últimos jogos da Blizzard, é quando o jogo já está jogável e ela usa o Beta para fazer o marketing. Vamos ser realistas? É isso que tem acontecido. Então, teste realmente acontece no Alpha. Então, você tem o Alpha interno, Alpha Family and Friends, Alpha de influenciadores e jogadores, depois o Beta. Aí, você tem o Closed Beta. Normalmente, ela tem feito um final de semana de Open Beta ou uma semana de Open Beta e depois o lançamento. Então, tem várias fases. A gente já está nessa primeira fase, tá? A grande pergunta é, quanto tempo tem levado dessa primeira fase até a última fase do lançamento, né? O AllHead, que descobriu essas informações primeiro, ele fez aqui um cronograma para a gente tentar entender. Vamos lá, olha lá. Dragonflight. A primeira versão de Dragonflight é encriptada, entrou nos servidores no dia 22 de abril de 2022, tá? E só um pequeno detalhe. Ah, Codex! Quer dizer que a gente vai descobrir já a história nas próximas semanas? O AllHead, MMO Champion, os sites, eles vão começar a descobrir Transmog, Montaria? Não, porque os arquivos estão encriptados. Os sites não conseguem entrar para ver o que tem lá dentro, beleza? Então, eles só descobriram o que entrou no Alpha, mas não o que tem dentro dos arquivos, tá bom? Então, não esperem pelas próximas semanas novidades e informações de War Reef, beleza? Mas vamos lá, voltando. Então, vamos lá. Vamos tentar entender quanto tempo a gente pode esperar, qual pode ser a janela de lançamento de War Reef. Vamos lá. Dragonflight. A primeira versão entrou em 22 de abril de 2022. O Alpha realmente, aqui quando ele fala o Alpha realmente começou, é aquele Alpha que ela convida os jogadores, é aquele Alpha que tem os influenciadores também. Começou dia 14 de julho de 2022, dois meses depois. E a data de lançamento foi 28 de novembro. Aconteceu mais ou menos 220 dias depois que a primeira versão entrou encriptada, beleza? Shadowlands. A primeira versão encriptada entrou nos servidores de teste dia 19 de fevereiro de 2020. O Alpha começou 9 de abril de 2020, dois meses depois. Normalmente começam dois meses depois. A data de lançamento original foi 26 de outubro. Lembre-se que Shadowlands foi adiada um mês. Não fez bem diferente, mas tudo bem. 26 de outubro, o que dá mais ou menos, mais ou menos não, dá 250 dias depois que a primeira versão encriptada entrou. O que isso aqui quer dizer? Pelas últimas expansões, normalmente, depois que entra a primeira versão, o jogo é lançado mais ou menos entre 200 e 250 dias. O que isso quer dizer? Se a gente usar essa estimativa, nós podemos esperar o lançamento de War Riffen entre julho e agosto. Tá? Julho e agosto. Julho e agosto. Essa data parece incrível? Na verdade, é mais ou menos a data que eu já tava esperando, que eu já tinha até falado aqui nas minhas lives. Que pra mim, a próxima expansão seria lançada entre agosto, setembro, outubro, na melhor das hipóteses, em julho. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, a Blizzard, ela já confirmou que Dragonflight vai ter, no mínimo, mais três patches. mas não são patches grandes de conteúdo que vai ter uma raid, vai ter uma zona, vai ter uma dungeon, não. São patches de história pra concluir, pra fechar os arcos de Dragonflight e pra preparar a história pra próxima expansão. Se normalmente os patches, o World of Warcraft, eles têm sido lançados mais ou menos de dois em dois meses, o que isso quer dizer? novembro foi lançado o 10.2, o 10.2, quer dizer que o 10.2.5, dezembro, janeiro, a gente pode esperar o próximo patch pra janeiro, fevereiro e março, o segundo patch em março, abril, maio, o terceiro e último patch de Dragonflight que faria essa ponte pra próxima expansão. Maio, é, é, junho, junho, dois meses de lançamento da expansão, tá, dois e se por agosto três meses, porque normalmente esse patch final às vezes ele fica um pouquinho mais de tempo, tá, então se a gente usar o cronograma dos últimos patches, também bate mais ou menos com essa data, mais ou menos julho e agosto pro lançamento da próxima expansão do jogo. Então se a gente seguir o cronograma das últimas expansões, lançamentos de War Reefen, julho, agosto. Se a gente seguir o cronograma dos últimos patches do World of Warcraft, lançamento da próxima expansão, julho, agosto. Até porque não é exatamente dois meses, são mais ou menos 70, 80 dias. Então 70, 80 dias não vai dar exatamente isso, janeiro, março e maio, vai puxar um pouquinho, vai entrar ali em junho, aí dá agosto também, precisa dizer, então essa data é mais ou menos a data se a gente usar os últimos cronogramas que a gente pode esperar a próxima expansão do World of Warcraft. Tá bom, galera? Então, o que isso quer dizer pra gente resumidamente? Galera, a primeira versão do Alpha, da próxima expansão, já está no servidor de teste, já tem funcionário da Blizzard jogando, já tem funcionário testando, mas essa não é a versão que nós influenciadores e nós jogadores vamos jogar, isso aí é a terceira fase do Alpha, terceira fase, tá? Mas, seguindo o cronograma, a gente pode esperar o lançamento da próxima expansão ali entre julho, agosto e setembro, o que é mais ou menos o que a gente teve das últimas expansões dos últimos patches. Então, a gente quer dizer que a gente está mais ou menos há oito meses do lançamento de War Reef pra finalmente sair da revira dos dragões e finalmente sair da história dos dragões emocionados, dos dragões carinhosos, dos meus ursinhos dragões carinhosos, tá bom, galera? É isso, tá? Espero ter ajudado vocês a economizar dinheiro não comprando Dragonflight e também entender quando que a gente pode esperar a próxima expansão do World of Warcraft, tá bom? É isso. Pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. Galera, o que que vocês acharam desses arquivos da primeira inclusão do Alpha de Dragonflight, do Alpha de War Reef no servidor de teste? Você já estava esperando que fosse entrar agora? Vocês foram perto de surpresa, você acha que está muito cedo? O que que vocês acham do lançamento da próxima expansão julho, agosto e setembro? É a data que vocês estavam esperando? é mais ou menos quando vocês achavam? Ou está muito cedo? Acho que está muito cedo para lançar? Acho que está muito tarde, deveria dar mais tempo para ser testado? Mais tempo para a gente para fazer a expansão? O que que vocês acham? A data é boa? A data está cedo? Está ruchado? Ou a data está tarde? Deveria lançar o mais rápido possível? Escreve aqui embaixo, deixe comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixa o comentário que vocês estão aqui embaixo, superior do Brasil do Codex. Muito obrigado por assistir.